Bem-vindo, internauta! Este é o Super FC pelo Mundo, isso mesmo! Estamos aqui nas prévias do Natal, eu e Menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, vamos começando pela Premier League, o único campeonato que não vai parar nunca nessas peças finais de ano, né, Pazini? Resultados na tela, então, para depois o Pazini comentar rapidamente, começando com o Liverpool 3x1 contra o Cardiff City. Liverpool é o novo líder, obviamente, Arsenal e Chelsea ainda jogam nessa rodada. Manchester City ganhou de 4x2 do Fulham City, que é o novo vice-líder, sem lembrar aqui de novo, Arsenal e Chelsea. Manchester United 3x1 contra o West Ham, o Red Devils, que seguem no oitavo lugar. Southampton perdeu de 3x2 do Tottenham, Tottenham que agora é o sétimo lugar e Everton 2x1 contra o Swansea. Everton que está fazendo um bom campeonato, é o quarto lugar. Pazini começando com o Liverpool, novamente, show dele, Luizito Soares, vai lá. Luizito Soares, dois gols, uma assistência, está jogando bola demais o atacante uruguai. Luizito Soares chegou a 19 gols em 12 jogos no campeonato inglês, é incrível a marca dele, e jogou muita bola nessa partida mais uma vez. O Liverpool mereceu a vitória, mandou no primeiro tempo, no segundo tempo administrou a vantagem. Além do Luizito Soares, o Sterling, que marcou o terceiro gol, e também o Joey Allen e o Felipe Coutinho, meia brasileiro, foram os destaques dessa boa vitória do Liverpool. Atual líder, depende ainda do resultado entre Arsenal e Chelsea, que ainda jogam na rodada. Exatamente, e o City, Pazini, chegou a tomar um sustozinho do Furra, mas venceu tranquilo, né? Pois é, sem o Agüero, o Pelegrini testou ali um 4-4-2, com o Negredo e Dzeko na frente. O time começou abrindo 2x0, fácil, jogando muito bem, e aí a Torre jogando muita bola no meio campo junto com o Davi Silva, só que aí depois o Furran cresceu na partida. O Furran, que é o penúltimo colocado, 19º lugar, mas está decepcionando, tem uma boa equipe, e aí conseguiu o empate contra o Manchester City. O Pelegrini, então, voltou o esquema para o 4-2-3-1, colocou o Jesus Navas na vaga do Dzeko, que estava ali mais ou menos na partida, e o time cresceu, conseguiu fazer o bom resultado, essa boa vitória, o Jesus Navas, inclusive, marcou um gol. O City, que está bem no campeonato, segue brigando nas cabeças. O Tottenham, o Pazini, ganhou do Southampton, que a gente já falava no começo, estava bem, já está em nono lugar agora, né? Mas Tottenham recuperando para a alegria dele. Leandro Cabido deve estar dormindo agora. De polvo Cabido, pois é, né? O Southampton, né? Tem uma boa equipe, mas era aquilo que a gente comentava, para ficar entre os 10 primeiros, não para brigar por vaga em competições europeias. O destaque da vitória do Tottenham foi o Adebayor, quem diria, né? Ele que estava largadão ali com o André de Las Boas, com o Sherwood, que tem sido o técnico interino, ele ganhou chance como titular, marcou dois gols nessa partida, foi o nome do jogo. E o Tottenham, que jogou num estilo diferente, sem o Paulinho, mas com a volta do Christian Eriksen, jogou no 4-4-2, ao invés do tradicional 4-2-3-1, com o Eriksen, o Lamele e o Sigurdsson como meias ofensivas, e só o Dembélé como volante, sendo que ele sai muito para o jogo. O Tottenham, mesmo assim, teve uma atuação muito boa, das melhores nas últimas rodadas, e venceu por 3x2, solto o Rampo, que fez um bom jogo. Lannan e o Rick Lambert, destaque do time, inclusive, marcaram gols. Agora, para fechar, Pazzini, Everton, repetindo, fazendo um bom campeonato na 4ª colocação, vai lá contra o Suência. Boa vitória do Everton contra o Suência, que está mais ou menos no campeonato inglês, 11º, mas muito bem na Liga Europa. O destaque do jogo foi o jovem meio inglês, Barclay, que tem sido convocado, inclusive, para a seleção inglesa, foi o melhor jogador no meio de campo, marcou um golaço de falta para dar vitória para os Blues de Líder. Foi o nome do jogo, Barclay, e diferente, né? Porque a gente está muito acostumado a falar aqui de Lukaku, também, falar do Miralas, do Deolofeu, que está contundido. Esse jogo meio inglês foi o nome dessa vitória do bom time do Everton, que está nas cabeças também. Esse mesmo fim de Premier League, que continua, tem jogo até de 1º de janeiro, olha que beleza de Premier League. Vamos agora para a Bundesliga. Resultados na tela, algumas zebras, você vai ver já já. Começando com, pelo menos para mim, a Zebra, o Reter, Berlim, ganhado o Dortmund, lá em Dortmund. 2x1, o Dortmund caiu para o 4º lugar, 1 ponto atrás do Borussia Mönchengladbach, novo 3º. Werder Bremer, 1x0 contra o Leverkusen. Leverkusen que segue na 2ª colocação, 7 pontos abaixo do Bayern de Munique, do líder. Nuremberg empatou em 0x0 com o Schalke, faz ele já já explica por que falamos desse jogo. E Gladbach, 2x2 com o Wolfsburg, como eu já falei, Gladbach é o 3º colocado e Wolfsburg segue em 5º na zona da Liga Europa. Faz ele começando então, pelo menos para mim, foi Zebra, Hertha Berlim, 2x1 contra o Dortmund. É a grande Zebra, o Dortmund abriu 1x0, parecia que é golear o Hertha Berlim, o time de Berlim, mal passava do meio de campo. Depois o Hertha cresceu na partida, conseguiu um bom resultado, uma boa vitória de virada sobre o Borussia Dortmund. Um alago, que foi o nome do jogo, marcou um gol e deu uma assistência. Assistência para o Adrian Ramos, atacante colombiano, que é o artilheiro da Bundesliga ao lado do Lewandowski, do Borussia Dortmund, com 11 gols marcados. O detalhe é que o Borussia Dortmund caiu muito de produção no segundo tempo, o time não se encontrou. E também foi muito mal a sua defesa, toda improvisada mais uma vez. A boa notícia é que agora tem aquela parada, o campeonato alemão só volta no final de janeiro. E aí com a defesa de volta, o Gundogan voltando no meio campo, o Borussia Dortmund deve crescer, deve ser aquele time que a gente está acostumado a ver. Outra surpresa também no campeonato, derrota do Leverkusen, Fazinho. E justamente para o Werder Bremen, que é um time bem fraquinho, bem mediano, não conta com grandes jogadores. E o detalhe é que o Leverkusen dominou o jogo, 66% de posse de bola, mais de 12 finalizações ao gol adversário. Só que a bola não entrou e o Werder Bremen, com poucas oportunidades, teve mais eficiência e conseguiu essa boa vitória por 1x0. E aí o destaque para o Bayern de Munique, mesmo sem jogar, é o grande vencedor da rodada. Tem um jogo a menos, 7 pontos de vantagem para o Bayern Leverkusen. Tem tudo para aumentar a vantagem para 10 pontos, o time que joga contra o Stuttgart lá em janeiro. O jogo foi adiado porque o Bayern estava disputando a final do Mundial contra o Rádio Casa Blanca lá no Marrocos. Isso mesmo, isso falaremos já já. Fazinho, Nuremberg e Schalke 04 brigando um pouco pela Liga Europa. Conte um pouco. Pois é, o Schalke 04 perdeu a posição justamente para o Hertha Berlin, que venceu o Dortmund e chegou ao 6º lugar na zona de classificação da Liga Europa. O Schalke sem o Drax, e recém o Kevin Prince Boateng, não fez um bom jogo. Foi dominado pelo Nuremberg, o Kiyotaki, meio japonês, jogou muita bola, mas o time não conseguiu corresponder, não conseguiu colocar para dentro as chances que criou. E o detalhe é que o Nuremberg é o único time que não venceu no Campeonato Alemão até agora. Passou o primeiro turno inteiro sem vitórias, até o Braunschweig, que é o Lanternin, conseguiu vencer. Apesar disso, incrivelmente, o time não é o Lanterna e com 3 pontos, uma vitória, sai da zona de rebaixamento. Agora, para fechar, Pazzini, Gladbach ganhou. Empatou, desculpa, com o Wolfsburg, mas está ali na terceira colocação um bom retrospecto. Um bom retrospecto do time em casa, né? Perdeu 100% de aproveitamento, mas ainda está em vício. Nove jogos, oito vitórias, um empate. O Rafael, atacante brasileiro, mais uma vez marcou, chegou a nove gols na Bundesliga, está vivendo grande fase por lá. E foi uma excelente partida. Os dois times muito bons, jogando muito bem, criando muitas chances. O empate foi justo, poderia ter sido até maior, 3x3, quem sabe até um 4x4. E detalhe para outro brasileiro, o Diego Meia, que está no Wolfsburg, marcou um dos gols dos lobos também. Está jogando muita bola, vivendo uma boa fase por lá. O empate justo entre duas equipes que estão bem no campeonato. O Gladbach tomou o terceiro lugar do Dortmund. É importante porque a zona é direta, a Champions League, o quarto lugar é só a zona prévia, né? Tem que disputar os playoffs. E o Wolfsburg está na zona de Liga Europa e colado já no Dortmund, sonhando com vaga na Champions League da próxima temporada. São dois bons times que estão muito bem no campeonato alemão. Isso mesmo, então, fim de campeonato alemão. Vamos para a Espanha, que aí sim, não teve surpresas. Resultados na tela. Vitória do Barcelona sem Neymar, mas com ótima atuação de Pedro. 5x2 contra o Getafe. Atlético de Madrid, 3x2 contra o Levante. E Real Madrid mesmo, Cristiano Ronaldo, péssimo. 3x2 contra o Valencia. Eu sei que eu falo muito mal do Real aqui, tá? Desculpe, torcedores do Real. Barcelona, Pazzini, 5x2. Pedro, marcando três gols super velozes. Vai lá. Pois é, o Pedro marcando três gols muito rápido, né? O Barça começou perdendo por 2x0, jogando nada. Conseguiu virar para 3x2 com três gols do Pedro. Depois, no segundo tempo, complementou a goleada com o Fabregas, marcando duas vezes. O Barça jogou muito bem, mereceu essa vitória, mas teve um começo ali apagado. Destaque que o Barça segue na liderança agora, ao lado do Atlético de Madrid. Isso mesmo, o Atlético de Madrid ganhou 3x2 do Levante. Já era esperado, mas não foi tão fácil assim, né, Pazzini? Não foi tão fácil assim, mas foi uma boa vitória com o Diego Costa. Atacante brasileiro, mais uma vez sendo o destaque do time. Marcou dois gols, 19 é o artilheiro isolado do Campeonato Espanhol. Então, fechando, Cristiano Ronaldo não tão bem, mas vitória do Real. Cristiano Ronaldo marcou um gol, é o vice-artilheiro, tem 18. O Real Madrid que começou mal a partida contra o Valencia. O Valencia fazendo um jogo muito bom. teve menos a bola, criou menos chances. O Real, para se ter noção, chutou 12 bolas a gol. Teve mais 13 escanteios, 66% de poste-bola. Só que o Valencia teve contra-ataques perigosos e foi mais eficiente também. Contudo, o Real conseguiu a vitória. O Cristiano Ronaldo marcou um golzinho. O Di Maria jogou muito bem na vaga do Bale, que não atuou lesionado. E o grande nome foi o Gessé Rodrigues. Garoto da base, a gente tem comentado algumas vezes aqui, muito promissor. Entrou bem no jogo e marcou o gol da vitória do Real Madrid. Vitória importante para os merengues não se distanciarem muito, né? Senão a diferença é que a de 5 pontos seria ainda maior para a Barça e Atlético de Madrid. Isso mesmo, realmente. Então, terminamos na Espanha. Vamos para a Itália. Tivemos alguns resultados lá em cima. Goleadas, boas goleadas. E no meio, um pouquinho, né, Pazzini? Algumas surpresas. Resultados na tela. Vitória tranquila. Gola do Juventus por 4x1. Juventus, que é líder, com 45 pontos, 5 a mais já, que é a Roma, que goleou o Catania de 4x0. Cagliari, 1x1 com o Napoli. Napoli segue na terceira colocação. Inter, 1x0, um jogo não tão bonito assim. Gol do Palácio. Sassuolo, bagunceiro, perdeu de 1x0 para a Fiorentina. E para fechar, Verona, que está na sexta colocação, ganhou de 1x0. O Dalasio, que está muito mal, está no décimo lugar, Pazzini, começando então com as goleadas lá em cima. Já era um pouco esperado. Juventus, 4x1, vai lá. Juventus, 4x1, é a nona vitória seguida da Beca Senhora no Campeonato Italiano. Os quatro grandes nomes, na ausência do Pirlo, marcaram. Fogba, o Vidal também, além do Teves e do Lorente lá na frente. E também, Coma, 4x0, tranquilidade. Tranquilidade, dois gols do Benatia, zagueirão, Marquinhos bem lá na frente. O Totti sendo titular no meio campo, voltando depois da lesão, jogando muito bem. O Gervinho também deixou a marca dele. E o Deahit deu duas assistências, jogou muita bola também no meio de campo. Nunca apostaria que o Gervinho estaria bem, mas fazendo um ótimo campeonato italiano. O Pazzini, empate do Napoli, outro desliz. O Napoli jogando muito mal. O Higuaín marcou gol, mas o time caiu muito de produção. E já vai ficando distante, né? Cinco pontos da Roma e dez pontos da Juventus. Tem time para brigar pelo título na Itália, mas a fase do Napoli não é boa. E ali na Liga Europa, aquela briga, Inter 1x0, vitória muito boa com o golaço do Palácio. Golaço de letra do Palácio no finalzinho do jogo. A partida deixou a desejar, né? No Clássico de Milão, os dois times não jogaram muito bem. Os grandes nomes da partida, no final das contas, o Kaká, que foi o melhor do Milão, teve uma atuação abaixo das que vinha tendo. O Guarim, que jogou bem pela Inter de Milão, mas também atuou abaixo. E o Nagatomo, eu e o Fernando comentávamos aqui na redação, é o bom lateral esquerdo japonês. Está muito bem na Inter, mas apesar de muito acionado, fez uma partida aquendo que vem produzindo também. Contudo, uma boa vitória da Inter. Foi mais organizada dentro de campo, mereceu a vitória para cima do Milão, que está embaixo. Está a 12 pontos da própria Inter, que é o primeiro time na zona de classificação dos torneios europeus. A fase do Milão não é nada boa. Tem que focar na Champions League mesmo, esqueceu o italiano já há muito. Fiorentina ganhou de 1x0 do Sassuolo, que estava bagunçando ali com os líderes, né, Pazini? Mas, 1x0, magro, mas garantiu ali o quarto lugar, pelo menos a permanência. Um jogo difícil para a Fiorentina, mas uma boa vitória com o Rossi, marcando mais uma vez, excelente fase, artilheiro da Série A com 14 gols. Agora, a grande vitória, Luca Toni, 4x1 do Verona. O Verona que está brigando bem ali, Pazini, pela Liga Europa, vai lá. Verona está na cola da Inter de Milão, na cola da Fiorentina, sonhando com vaga na Liga Europa. O nome do jogo, Luca Toni, marcou dois gols, deu uma assistência. Nosso ídolo, nosso ídolo. Em excelente fase, o ídolo Luca Toni está destruindo lá no Verona. O destaque também é a má fase da Lazo, só uma vitória nos últimos oito jogos. Lazo e Mila deixando muito a desejar no campeonato italiano. Isso mesmo. Então, fim da Série A italiana. Partimos para a França. Dois resultados apenas, porque teve briga lá em cima. Vai na tela. Lille e PSG empataram em 2x2. E um bom jogo até. Olha só, eu elogiando o campeonato francês. E Valenciennes ganhando fora de casa do Mônaco, que não cansa de derrapar, Pazini. Começando então com PSG e Lille. Um jogo bom. Milagre. Um jogo bom mesmo. Bem disputado. O Lille muito valente contra o PSG. Não é ator que está no terceiro lugar. No final das contas, o empate foi ruim para o Lille, porque ficou a 4 pontos ainda do PSG. Destaque da partida para o Mavubá. O Ibrahimovic abriu o placar no golaço e falta. Depois o Mavubá se desentendeu com ele. Deu um safanão no Ibrahimovic. Algo que é muito raro alguém ter coragem de peitar o Ibra. E depois o mesmo Mavubá foi lá e meteu o gol de empate do Lille ainda. Muito corajoso e indo muito bem na partida. Destaque também depois para o Calu, né? Calu, ídolo do Fernando. Marcou um gol, deu uma assistência. Foi o nome da partida do lado do Lille. E a equipe do Mônaco acabando perdendo para o Valencianes, na verdade. O Falcão Garcia voltou de contusão nesse jogo. Entrou no segundo tempo. Perdeu um pênalti. Não voltou bem o matador colombiano. Mas o destaque para o James Rodrigues. Está em excelente fase. Fazendo jus ao investimento que o Mônaco fez nele. Marcou um gol, jogou muita bola. O Mônaco dominou o jogo. Para você ter noção, são 72% de pós-tebola. Mas não colocou a bola para dentro tantas vezes quanto poderia. Acabou perdendo a partida. Desta vez, então, fim do francês do meu ídolo, Calu. Mundial de clubes. Resultados na tela. Tivemos definição na final. E terceiro lugar. Vai lá, Sidão. Na tela, tivemos terceiro lugar. Como todo mundo já sabe, Atlético 3x2 ali no finalzinho contra os chineses do Gonzu. E na final, Bayern de Munique 2x0 contra o poderoso Raja Casablanca. Fazini, primeiro terceiro lugar. Depois, a finalíssima. Expulsão de Ronaldinho. Gol do final do Luan. Uma partida até bem movimentada no mínimo, né, Fazini? Bem movimentada, né? O Atlético teve um primeiro tempo meio perdido. Abriu um a zero rápido. Depois, tomou a virada rápido também, né? O Marcos Rocha foi do céu ao inferno nesse jogo. Começou muito bem, dando assistência para o Diego Tardelli. Depois, falhou nos dois gols do Gonzu. Um deles, marcado pelo ídolo Muriqui. O outro, marcado pelo Conque. A equipe do Atlético, depois, ficou meio perdida, né? Sentiu esse gol sofrido, a virada sofrida pelo Gonzu. E caiu um pouco de produção na partida. Mas depois conseguiu se reencontrar. O Ronaldinho, chamando a responsabilidade no meio de campo, marcou um golaço de falta. Depois, no final da partida, um lance estranho do Ronaldinho. Ele foi muito inteligente para chamar a falta que existiu. O juiz, estranhamente, não marcou. Depois, ele, irritado com o jogador chinês que deu um chute nele, ele devolveu a agressão e acabou sendo expulso. A expulsão do Ronaldinho, justa, né? Mas deveria ter sido marcada a falta em cima dele antes. Contudo, no finalzinho do jogo, o Luan marcou um gol de uma vitória justa para o Galo. O Galo foi melhor no segundo tempo. Despedida melancólica, né? Todo mundo esperando o Atlético na final. Mas, pelo menos, sai com o terceiro lugar, né? Dos males, o pior. Porque se fosse o quarto, seria a pior campanha da história de um brasileiro no Mundial. O Atlético não sai com essa marca tão negativa assim. E o ano também foi muito bom, apesar da desilusão no Mundial. O time conquistou Libertadores, bicampeonato mineiro. Foi um ano de glórias para o Atlético. Exatamente. Para saber sobre as informações dos bastidores do Atlético, de Cruzeiro, obviamente, de todo o futebol e de outros esportes. Acesse www.superfc.com.br. Eu chamando o site um pouquinho antes aqui, porque ainda tem a final, né, Pazini? 2x0. Claro que era já esperado. Era esperado até um placar um pouco mais elástico, mas tranquilidade total. Tranquilidade total. O Bayern de Munique dominou o jogo o tempo inteiro. Poderia ter sido um placar maior, se assim quisesse, mas resolveu descansar no segundo tempo, né? Foi o fato que aconteceu dentro de campo. O time abriu 2x0 fácil. O segundo tempo relaxou. Dante e o Thiago Alcântara marcaram os gols do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que é tricampeão mundial. Guardiola também é tricampeão mundial. E foi o quinto título do Bayern de Munique em 2013. Campeão do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha. O UEFA time tem os leagues, Supercopa da UEFA. E agora também do Mundial de Clubes. É o ano mais vitorioso da história do Bayern de Munique, que é o time a ser batido atualmente. O destaque também para o rádio, né? Uma campanha histórica para o rádio. Não é à toa que o estádio inteiro comemorou essa campanha sensacional do Rádio Casa Blanca chegando no segundo lugar. Exatamente. Então, agora sim, fim do Super FC pelo mundo. Agradeço mesmo o palco. Obrigado, Fernando. Obrigado, Amiga Internauta. Amiga Internauta, nós continuamos. Tem mais essa semana e todos os outros programas estão de férias. Isso mesmo. Pare lá a sua revista Super TV. Mas nós continuamos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.